Gente, hoje tava indo lá em casa, né, com o meu pai, aguás, grelhão, falei, pai. Isso é o que aconteceu, gente? A hora que eu cheguei lá, o pessoal já levaram a mangueira. Porque aquela mangueira que tava lá não era nossa, era do pessoal que tava trabalhando ali. E era boa, porque ela era tão grande, né, pai? Dava na casa toda. Agora foi dos casas da Mara, olha o tamanho da Mara, ó. Deve dar uns 5, 6 metros, ó. Então, não vai dar nada, porque a gente diz que usava naquela outra casa que a gente morava. E aquela outra casa, o espaço era pequenininho, então a mangueira é bem múscula, e agora? Não, e o pior é que não tem torneiras aqui, tipo, tem lugar de saída de água, mas não tem torneira em todos ainda, sabe? Só tem lá na entrada. Eu não sei como que eu vou fazer pra água, tipo, aqui o limão era. Bora fazer uma hora e pior. Viemos no horário que está anoitecendo novamente. Ó, gente, será que a gente vai conseguir água essa aqui hoje? E agora, pra vai dar? Ih, gente, e agora? Ó, só aqui que tem torneirinha. O resto não tem. Tem uma torneira de engate, né? Tá ficando escuro. Ai, que linda, guarda do céu. Degradeço. Vai dar? Vamos tentar. Vou deixar esse negócio. Ó, gente, mas a mangueira, ó, não dá nada. É muito curta. Tá assim, já deve aqui. Você acha que essa gabiá vai dar certo? Cruzão aqui, meu filho. Gabiá é com ele mesmo. Ó, gente, já fez a gabiá ali. Vou abrir? Bora ver. Abri, pai. Ué. Não gostei nada, não? Ué, já abri. Cadê? Aparta aí. Registro, tá perto. O quê? Registro. Eu não sei onde que é registro. Isso aqui? Ué, mas eu escutei o barulho saindo água. Saiu? Aham. Aí, tá dura a mangueira. Aí, agora eu fechei. Vai explodir. Ai, meu Deus. Misericórdia vai explodir. Ué? Oxi. Abre, vamos ver. Abre. Ué, quebrou meu chuveirinho? Ué, gente, estragou meu negocinho? O chuveirinho tá estragado, cara? Mas tá com uma peça faltando aqui? Ah, vai sem chuveirinho. Pô, mas é a Gabi que tá vazando, hein, pai? Olha lá, gente. Tá vazando água. A Gabi, ela deu mais ou menos. O chuveirinho tá provado. Aê. Mas deu certo, hein? Mas parece que ela é uma pastinha, né? É, é uma massa. Ah, é uma massa. Gente, olha que legal. Hoje foi colocado essa chave de gaiola. Não sei se ela é uma gaiola. Ah, não deixei de ser uma gaiola. Ah, olha que legal. Isso aqui é papinha coifa no meio, né? Coifa aí, acho que vai colocar umas coisas de madeira aqui, ó. Acho que vai ter umas plantas caindo aqui, assim. Nossa, que lindinho. Olha que legal, velho. Que legal. Aí eu vou fazer uma cozinha aqui. Nossa, quase pega a cabeça. Você não vai conseguir chegar, Yama. Porque a pia, a pedra vai vir até aqui, assim. Então você não vai ter acesso a essa área. É verdade. Então eu vou ficar cozinhando aqui. Isso, um pouco mais pra frente. Aí, assim, você vai conseguir. Mas mesmo que eu fizesse, você vai voltar com essa gaiola, você bate, né? Se o sino tiver a pedra, assim. É como que a pedra vai estar mais ou menos aqui, assim, ó. Então essa parte do sino aqui não vai ter acesso. Mas caso eu não tenha esse, ó. Olha que legal. E também a gente tá pintando ali toda a sala, né? Com o cimento queimado. Gente, olha que legal essa porta improvisada. Eu achei o máximo essa porta improvisada aqui. É pra ninguém tá ali, porque como tá molhada a parede, é pra ninguém colocar a mão, assim, né? Eu achei muito legal. Gente, já terminou de colocar o gesso lá da cozinha. E aí, tava aqui filmando, né, amor? Tá. Daí, ele falou pra mim assim que terminou aí. E era pra mim ver. Daí, eu acabei de chegar. Gente, eu vou ver o chefe. Um detalhe. Não estranhe a minha voz. Gente, sério. Ele não tá conseguindo falar nada pra quem olha isso. Eu estou rouco. Fala mais alguma coisa. Uma coisa inteira, tipo. Que a Amy, o amor da sua vida, você ama muito ela. A Amy, o amor da minha vida. Hã? Que mãe? Você também. Gente, tá muito feia essa voz dele. A Amy não tá me reconhecendo. É mesmo, a Amy fala. Não, a Amy fala. Aí, fica olhando pra ele com uma cara de Que isso, pai? Mas tá, amor. Então, eu me gravo aqui. Que eu vou falar, então, gente. E assim. Bora ver. Porque até era o último ar que faltava isso, né, amor? É, da DJ, essa era a última parte. Ah, gente. Mas vê aqui as portas pintadas. Eu ia falar, gente. Lembra que no diário anterior, eu mostrei pra vocês só uma parede pintada, Que era essa daqui, né? E aí, já pintou todo o resto da sala, daí. Não, gente. Não. Espera, dá um close nessa porta. Volta aí, volta aí. Olha a nossa parte improvisada, ó. Ai, amor. Seja muito bem, vem da minha casa aí. Eita, pela porta principal. Gente, é que assim. Deu um problema na janela que eu já explico pra vocês. Então, eu tava pintando só aqui daqui. Nossa, o próprio tá escuro porque tá tudo tampado aqui as coisas. Mas não dá pra vocês verem bem. Mas eu vou mostrar só mais ou menos. E aí, depois, na outra hora que eu vier aqui mais clarinho, Eu mostro pra vocês de novo. Helicóptero? Vieira eu ir buscar, buscar a gente. Gente, ele calcou o tempo pra você coisa raro de você ver. Eu que chamei ele, o novo Uber. Ah, tá. Então, ele vai dar fim de novo daqui pra fazer o nosso melhor. E aí, nosso primeiro também, ele já passou. Aí, eu vou ser lá no programa, Nesse modo dia que eu fui comprar essa tinta. Porque diz que antigamente, nas portas, Se passavam um verniz. Só que diz que hoje em dia, em vez de ser verniz, Tem uma outra coisa que você passa, que diz que ele... É melhor. É melhor, porque diz que verniz pode ser que é Chupava umidade nas pontinhas. Sabe quando a porta se culpa? É que verniz, que eu entendi. Verniz, ele puxa a umidade. Acaba, tipo, soltando um pouco a cola, Alguma coisa assim, apodrecendo. Esse material, ó, já é como se fosse melhor. Sim. Então, daí a gente pode comprar essa tinta. Até que eu filmei ela no blog da Zizuma, Aquele dia, a gente comprando. E aí, já passou aqui nesses guardiçã, né? Ela vai passando tudo aqui, neles. E nas portas, gente, eu coloquei esse negócio aqui, Tá cheirando muito forte. É. Nossa, cheiro ruim. Acho que a gente tá evitando de trazer um pouco a M, Por causa do cheiro também. É verdade. Então, porque é assim. Gente, mas eu gosto dele. É, e a porta, gente, no diário anterior, Nossa, foi muito engraçada. Eu acho que a maioria falou que preferia a Lisa. Porque você, ah, a Lisa é melhor, Que, tipo, nunca vai sair de moda, não enjoa. Gente, para, pensa comigo. Olha que da hora essas portas. Gente. Aí chega nessa, sem sal. Mas e aí, gente? Não. Eu fiquei com medo de pegar essa e ficar muito chamativa. Queria ver pra vocês que iam colocar no corredor. Mas eu achei que ficou muito bonito. Mas vocês vão ver posto como vai ficar legal. E aí, a gente falou assim, Não, porque não pegou, tipo, o banheiro, Todos os banheiros lisas e outros quartos. Não, mas é que eu pensei assim. Enfim, gente, ó. Aqui no corredor, São quatro portas que eu nem falei pra vocês. Eu achei que ia ficar estranho, por exemplo, Três portas desenhadas e só uma, não, sabe? Então eu pensei, E se for pegar de desenho, pegar tudo o desenho. Se for pegar a Lisa, vai pegar tudo liso. Porque você pega umas com o desenho, Outra, tipo, Algumas pessoas falam assim, Ah, pega só do seu quarto com o desenho. E depois do banheiro, Aí outras duas, não. Depois você fica, não sei, fica esquisito. Deixa que ele escolhe já. Porque assim, que não foi pra você. Não deixei ele escolher nada. Dessa vez que ele deixei ele escolher a porta, né? Tudo bem, vai. Gente, aqui temos uma outra porta. Essa está trancada. Essa está trancada, não temos acesso. Então eu vou ter que dar a volta. E vamos ver agora o gesso. Gente, vamos... Olha, as coisas do gesseiro tá tudo aqui, né? Você vai vir buscar outro dia? Acho que vai, sim. Ah, ele vai usar pra recortar também, né? Isso, correto. Gente, porque o gesso já tá todo colocado, Mas ainda falta fazer os recortes, Que vai às iluminações, sabe? Aqui é o meu lugar do Thor, ó. Então tem uma hora que eu falo o quê? Que é uma coisa que eu tinha que pegar uma bomba dela. Que eu chamo de Thor. Tormenta, acho que era isso. Eu não lembro. Mas eu não sei o porquê que eu vou ficar baixada. Mas, nossa, gente! Nossa, eu achei que ficou muito legal. Olha isso! Essa parte aqui, ela é mais baixinha. E essa outra parte, gente, ela é mais alta. Nossa! Eu vou pegar ali outro órgão. Olha que você entra e olha isso daqui. Gente! Parece que eu já tô num outro lugar. Gente, sai. E aí vem aqui, dá um degrau e desce ali e vai direto na parede com a chumasqueira. Então, e assim, pra quem não assistiu todos os dias de reforma, porque teve vários já, né, no canal, era assim, de início, a cozinha inteira era pra ser alta, igual esse pedaço aqui, né, amor? Uhum. Era pra ser, quantos metros? Que era que essa aqui que vocês enquadram? Quatro metros, é alguma coisa. É, alguma coisa! Tá, daí é assim. Aí a gente foi encomendar pra fazer a coifa, que a coisa vai ficar bem aqui, né? Até a gente mostrou que o dia anterior tem até um ferro aqui, que vai recortar aquele quadrado aqui, tá vendo? Sim. Só que daí, assim, parece que a coifa, se você comprar ela de um tamanho normal, que até não sei quantos metros, é um valor. Aí a cada pouquinho que sobe, ela aumenta muito o preço, né? É que, tipo assim, a coifa, ela é até três metros e meio, se eu não me engano. É um preço padrão. Isso. Passou disso, eles têm que acrescentar um metro a mais, por exemplo. Essa parte aqui era pra ser uns três e setenta, alguma coisa. Não era pra ser tão grande esse degrau. Eu vou dizer que era pra ser a metade desse degrau. Só que, por causa de um tipo sessenta centímetros, a coifa, ela duplicou de valor. Aí as arquitetas pensaram assim, ó, então vamos baixar mais o teto. É, vamos deixar um pouco maior essa parte, que daí você paga metade do valor da coifa. Bom, chega pra ser a metade, né? Mas era uns três mil mais barato. Então, ficou uma diferença bem grande. Mas você, esse valor que você economiza... Por causa de sessenta centímetros. É, por causa de um pouco, você não sabe, a gente prefere por causa do valor, então rebaixar um pouco. Vai economizar um pouco, não é compra, porque a gente três mil dá pra comprar, né? Querida, eu vou comprar os três vasos, os três vasos custou três mil cento e cinquenta, né? Pendura aí, amor, você pendura aí. Não, você dura, você acha que aguenta? Ah, amor... E você quebra? Não quebra. Mas vai gastar na condomínio aqui? Não quebra, vai, confia, confia. Não, no final do ano, eu tô com novento da... Eu vou me pendurar. Não, vai! Gente, não tem perigo de bater a cabeça aqui. Não, não, então eu penduro com a sua maré. Não, você pesasse, eu dei cem quilos. Você tem cem quilos, dá licença. Então, vai lá. Pelo menos eu tô com setenta e três e meio, hein? Vocês falaram que pode pendurar? Não, não tem, seu doido. Claro que falaram. Quem falou? Ah, eu vou pendurar. Gente, se depois eu pendurar, tem um problema aqui. Pendura? Ó, já tá parecido, você esqueceu, né? Gente, me deu uma mexidinha. Não, tá ótimo, tá ótimo. Gente, assim, cada vez aparecem, né? Uns problemas. Sempre aparecem. O anterior, gente, é o meu sonho. Pintar a nossa casa de crepe. Porque, gente, eu acho assim, eu me apaixonei por esse tal do crepe. E eu quero muito pintar a casa de crepe. Eu não quero, tipo, substituir o crepe agora por uma outra coisa, sabe? Então, eu preferi, por isso que eu falei pra você no dia anterior, vamos fazer só a casa de dentro, que já terminou a pintura. Só falta agora pintar aquela parte ali da cozinha que vocês viram, né? Só que tem detalhes, esses pequenos detalhes que, tipo assim, pra pôr a janela, preciso pôr o crepe. Não, mas calma, deixa eu explicar do início, do início. Assim, gente, eu pensei. Ninguém explica esses detalhes pra nós. É coisa que só você fazer, não precisa descobrir. Assim, gente... E a gente tá passando com vocês isso aí. É, porque daí quem for fazer, porque eu vi mais a gente falando que vai começar a fazer reformas, essas coisas, aí vocês já sabem. Ó, então assim, gente, eu decidi fazer tudo dentro e deixar fora pra depois. Porque eu pensei, se eu passar uma tintinha qualquer agora só pra pintar por pintar, não é o que eu queria. Eu quero fazer o crepe. Meu sonho é fazer minha casa de crepe. Não deu pra fazer o preto, não tem problema. Agora eu quero fazer um cinzinho, é claro. Daí eu pensei, então é melhor assim, como a gente tá meio apertado, porque a gente já gastou muito, vamos fazer só dentro e a gente deixa fora pra depois. Por isso cancelamos a pintura da casa. E vamos melhorar dentro. Sim, assim, a gente cancelou a pintura da casa toda aqui por fora da casa. E os muros também. Eu queria tudo crepe, mas falei, não, deixa mais pra frente, talvez no final do ano, ano que vem. Hora que vem a gente faz. Aí íamos colocar na janela, como vocês viram no diário anterior. Vai colocar a janela aqui, ó. Na verdade é uma porta, né, de correr. Vai colocar ali nos quartos todos. Aí na hora que veio colocar a janela, o que que falaram? Que a gente tinha que fazer o acabamento de tintura aqui nessas paredes. Porque senão não pode colocar a janela. Porque ninguém avisou antes. Já tinha resolvido. Daqui pra cá, ser cimento queimado. É, tem que ser a mesma tinta que a de dentro da casa. E daqui pra cá, tem que ser conforme for lá fora. É. Só que falaram que tem que colocar, tem que pintar antes de pôr a janela. Tem que fazer o acabamento aqui pra janela encaixar. Porque depois que posto, não dá pra fazer. Só que coisa que a gente não sabe, né. Aí na hora de colocar, falou. Não, não dá pra colocar aqui, tem que pintar antes. Tem que comprar tinta. Falei, gente, e agora? Vamos ter que comprar tintas. Aí tá, a gente fomos também lá em Assis. Ele que o meu pai foi lá em Assis. Viu o orçamento. Eu fiquei louco procurando o orçamento disso. O louco. Por isso que eu até entendi que os vídeos estavam atrasando. Porque a gente tá nessa correria. Eu tava sem tempo pra editar. Tinha vídeo gravado, mas eu tava sem tempo pra editar. Porque eu tava correndo atrás disso. E não achou. É, que nem vocês viram no blogue de Deus do Manque. Eu fui ver esse negócio outro dia. Gente, eu entendi nada. Aí eu falei assim, não, essas coisas se resolvem. Tipo, a gente achou. Ele achou mais barato lá. Era barato, mas não era barato. É, quer dizer, eu falei pra vocês que aqui do Paraguaçu, o balde tava custando 150 reais. Lá em Assis, ele achou por 101. Era isso? É, 101, só que não era a mesma marca. É, só que não era. Só que a gente quer aquela marca de início. Que eu quero aquela outra, que eu gostei. Eu quero aquela. Daí, gente... Engraçado que daí eu fiquei enlouquecida. Até mandei mensagem pra nossa arquiteta. Falei, menino, pelo amor de Deus. Mandei um monte de coisa chorando, gente. Até deixei elas preocupadas. Tadinho, tinha que mostrar aqueles áudios delas. Gente, achei que é um dos... É que eu falei assim, né? Menina, pelo amor de Deus, socorro. Todas esperam, sei o que eu faço. Eu falei pra onde eu começo, né? Eu falei, a gente quer muito se mudar o mês que vem, de junho. Onde que ela vai fazer? Ai, gente, pera. Calma, calma. Pera só um pouquinho. Pera que não vai... Então vamos organizar as ideias aqui. Pera aí. Mudar o mês que vem. Gente, ainda bem que elas ajudam a nós, né, amor? Mas deixa elas doidinhas. Mas aí, o que elas deram de uma solução? Porque a gente falou assim, não, não dá pra gente comprar a tintura daqui agora. Porque assim, a gente quer terminar lá dentro. Porque assim, nem a geladeira eu comprei, não comprei fogão, não comprei forno, não comprei nada. Nem sofá. Então é melhor a gente gastar lá do que aqui agora, né? Você falou assim, pelo amor de Deus, o que a gente vai me vender? Aí ela deu a sugestão assim, de fazer aqui. Qual que é o nome do negócio, amor? Esqueci? Massa. Ah, é? Acho que é pra passar massa, era isso? É. Nessa parte aqui de fora aqui. Ela falou assim, então vamos ver assim. É, passa uma massa, uma texturinha, qualquer coisinha, que vai ser meio parecido com a cor que vai usar aqui fora depois. Porque aí depois também, que já tiver ganhada, dá pra passar por cima ou se quiser o crepe assim, sabe? Então mesmo que não possa ficar a mesma cor, não vai ficar esquisito. Né, amor? Sim. Então a gente decidiu que, então, iremos fazer isso pra agora essa semana poder vir a janela. Finalmente chegou o dia de cortar o gesso, gente. Cada dia que acontece alguma coisa, eu fico vibrando. Tá feliz, amor? Tô. Ele tá concentrado ali, gente, dirigindo. Não, só é que o cara entra na contramão, hein? A gente tá pega. Sério? Nossa, eu me reparei. Gente, por isso que eu não dirijo. Eu não reparo no negócio de contramão, de pare. Às vezes eu tava dirigindo. Isso há muitos anos atrás, umas vezes que eu fiquei dirigindo. Aí eu passava, aí não sei o que. Ai, reparei pra você. Sério? Mas tem lá, que não fica escrito. Como eu vou saber? Então, gente, assim, vai recortar o gesso, né, lá em cima pra fazer a parte da iluminação, sabe? Aí, como eu falei pra vocês, né, no diário, tudo tem que ficar meio parado, porque tudo tem que ter uma sequência, assim, né? Sim. A nossa sequência não tá batendo. É, e às vezes, tipo assim, os outros pessoas não conseguem fazer o serviço porque os anteriores não fizeram. É, eu dou um exemplo. A cor, a cor já demorou, vai vir. Atrasou o gesso, atrasou a pintura. Tipo, agora tá atrasando o corte. Então... Aí atrasou a iluminação, porque se não cortar, não pode ir. Um vai, ele tá recortando o outro, porque é a sequência. Aí tem que ir, às vezes a agenda do um não bate com a agenda do outro, sabe, gente? Aí é uma loucura. Mas, enfim, estamos indo lá, que o nosso gesso já está indo. E, gente, uma coisa que eu descobri, que eu tava falando das janelas. Eu não falei que tinha que pintar, se não colocar a janela? Olha, como você não entende das coisas, não é bem assim. Na verdade, diz que dá pra colocar a janela, só que diz que, assim, se você colocar a janela agora, sem ter pintado nada, futuramente, se a gente quiser um dia tirar a janela, diz que não pode tirar, né, amor? É, ou vai ter que descascar tudo a parte que pintou depois. Sim, aí parece que se você passar uma massa corrida ou já passar uma tintura, diz que se você quiser um dia tirar a janela, você consegue tirar sem fazer o maior estrago. Então, é por isso, é por isso que vai fazer isso, amor. É. Aí eu pensei, ah, mesmo que a gente pretende não tirar, mas vai que não tira. Tipo, agora não ia dar trabalho, mas, tipo, caso um dia, tipo, quebre o vidro, eu vou ter que trocar o vidro, tirar tudo aí vai dar mais trabalho ainda, gasto, né? É, então é por isso que é indicado fazer a pintura antes. Olha, agora a gente se informou melhor pra conseguir explicar pra vocês, que ele até ligou lá pra o moço da janela pra perguntar se não tinha como. Aí ele explicou, daí eu falei, olha, gente, tá vendo? Às vezes a gente passa uma informação sem ter conhecimento. Tudo que a gente tá aprendendo, a gente tá passando pra vocês. Isso, então se vocês forem fazer uma reforma, igual a gente, que não sabia de nada, nada, nada aí, ó. São pequenos detalhes, que tipo assim, na hora do vamos ver, o bicho pega. Chegamos. Olha, gente, primeiro, eles fazem as marcações assim, ó, de onde que vai recortar o giz. Bora ver, ó, esse daqui é o antes, tá decidido assim. Bora ver, depois de cortar aqui. Gente, deu problema. Aí eles tá ali, ó, aguando plantinha pra desestressar. Oi, amor. Oi. Você tá se desestressando, aguando a sua árvore? Gente, então vamos entrar aqui, eu vou explicar pra vocês. Qual é o pepino dessa vez? Ó, gente, uma coisa, viu? Cada dia, né, que passa, eu penso que eu não quero mais mexer com obra. Fico pensando, se um dia fosse comprar a casa de novo, já ia ver uma toda pronta, sabe? Não ia mais querer ficar fazendo esse negócio de reforma, não, porque misericórdia. Gente, esse mês, agora de junho, dia 28, vai fazer um ano, tá? Mas enfim, o que aconteceu, gente? Foi assim, tava, ia lá recortar, né, o giz, daí fez todas as marcações e tal. Aí, o moço do giz, ele tá, nesse momento, também fazendo outro trabalho. Porque, assim, como às vezes um depende do outro, que a gente falou pra vocês, aí eles acabam ficando parando. Então, eles arrumam outro serviço pra ir fazendo, pra não ficar parado, né? Tá certo. E aí, ele falou, viu? Mas eu vou recortar hoje. Mas cadê as luzes que vai colocar? Gente, ué, cadê as luzes, né? Aí, parece que as luzes só vem na outra semana. Hoje, é uma quinta-feira, hoje, né? É uma quinta. As luzes só vem na sexta que vem. Daí, ele falou assim, então não adianta recortar agora, porque não vai colocar as luzes mesmo. Então, ele falou que ele ia fazer o trabalho que ele tem de mais urgência, que ele já tá começando. Aí, eu falo que terminando, ele volta aqui pra recortar. Aí, então, ele ia perguntar, mas por que tem que recortar logo? Porque, às vezes, depois do próximo, aquele, tipo, eletricista, já quer fazer o serviço dele. Só que, enquanto não tá recortado, ele também não consegue fazer. Mas também, não adianta fazer, porque a luz também não vai chegar ainda. E, sabe, fica assim, gente. Ai, tenta de sentar e chorar, porque a gente queria muito, no máximo, mudar agora em junho, gente. Não sei se vai dar. Aí, o moço da janela também já veio ali terminar de fazer a medida certinha, né? Pra também já colocar dele, né? Porque ele falou pra vocês que tem que passar a tinta lá. Só que a tinta também só vai passar segunda-feira, sabe? Eu adoro que, assim, como todo mundo tava parando, tava, tipo, sem serviço dependendo, ou todo mundo foi arrumando outra coisa pra fazer. E tá todo mundo com o serviço fazendo e não consegue vir, sabe? Ai, gente, sério, tem hora que eu tenho vontade de chorar, eu tentei ficar chorando, porque... Ai, gente, não termina nunca, sabe? Eu só queria ter minha casa pra me morar. Aí, tem hora que eu fico pensando, nossa, sério, que eu não devia ter feito todas essas reformas? Eu devia ter mudado do jeito que tava. Mas eu espero que no final, quando eu me mudar, eu penso que tudo tenha valido a pena, né? Enfim, é isso aí. Hoje não é nada pra fazer aqui na casa. Amanhã acho que recorto, devem mostrar pra vocês, tá bom?